Aplausos Aplausos Você fez questão de dar sua camisa Para o garotinho ali, muita gente pediu No Catar sua camisa, ele te deu uma figurinha Aqui, né? De logo Na verdade, esse menino Ele entrou comigo no campo E ele Desde a hora que me viu Eu vi os olhos dele brilhando, então Fico feliz pelo carinho que ele tem por mim Eu acho que Eu já estive no lugar dele Eu tenho meus ídolos também E feliz, espero que ele possa Fazer um bom uso da camisa Espero que ele Ele falou que o sonho dele é ser jogador Falei, pô Você está novinho ainda, você tem muito Muito tempo pela frente Insiste, né? Que você vai conseguir, mantenha a cabeça boa Respeita os seus pais Feliz, feliz demais, eu acho que É bacana presentear Isso vai ficar marcado na história dele Mostra a figurinha aí, Arano Por favor, o que ele te deu Aí, ó Figurinha aí Show de bola Valeu